Isso aqui é de FB, bala 22 pra caralho Pira, pira Tropa do FB, paródio Fode essa piranha Hoje nós tá paródio Hoje nós tá paródio Machiguei um remédio Na intenção dela de propósito Hoje nós tá paródio Hoje nós tá paródio Machiguei um remédio Na intenção dela de propósito Simulação purinha Mas hoje ela vai de base Simulação purinha Mas hoje ela vai de base Cali 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 cal Tropa do FB pra ódio Fode essa piranha Tropa do FB pra ódio Fode essa piranha Hoje nós tá pra ódio Hoje nós tá pra ódio Machiguei um remédio na intenção dela de propósito Hoje nós tá pra ódio Hoje nós tá pra ódio Machiguei um remédio na intenção dela de propósito Simulação purinha, mas hoje ela vai de base Simulação purinha, mas hoje ela vai de base Cale, 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 cale Cale, 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 cale E por das cinco da manhã Da manhã, da manhã E por das cinco da manhã O jต já sabe Cali, 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 cali... Hoje nesta página Cali 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 cal Legenda por Sônia Ruberti